Chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Oh, bela, cadê seu brinco? Cadê o brinco de bela? Oh, bela, não tinha brinco, eu não tinha brinco de bela Minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje Oh, bela, cadê seu brinco? Cadê o brinco de bela? Oh, bela, não tinha brinco, nem uma coisa de brinco, mas tem que ter a bela Minha namorada ainda hoje, chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Minha namorada ainda hoje, chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Oh, bagaço bom!